Rede Globo, essa gigante da indústria nacional de transmissão, vem sendo a protagonista de uma das maiores quedas e reestruturações empresariais da história do Brasil. Ultimamente, ela está recorrendo a demissões, reajustes e até vendas de partes dela mesma. Uma situação complicadíssima e que tem muito mais por baixo dos panos. Não faltam reportagens de como atores globais estão encerrando seus contratos e a própria emissora pretende vender seu maior estúdio para pagar as contas. Mas isso é apenas a anatomia de uma queda que vem sendo assistida de perto recentemente. Inclusive, tenho vídeos descrevendo detalhadamente os episódios de fracassos atuais da maior emissora brasileira. Dê uma olhada nos escândalos, nos prejuízos e observe como, talvez, estejamos diante do começo do fim da TV dos Marinhos. Apesar de todos os sinais de que as coisas estão desesperadoras do lado de lá, algumas pessoas realmente ainda se recusam a aceitar que a Globo hoje pode ser o Titanic das emissoras. Eu não consigo imaginar por que muitos ainda se negam a enxergar que existe algo muito errado acontecendo com a emissora e como ela está rachando enquanto lutam contra a queda. Mas a verdade é que não é de hoje que essa emissora tenta varrer os escândalos para debaixo do tapete. Sua história é repleta de contradições e polêmicas que muitos aqui não sabem ou esqueceram. E por conta disso tudo, de tantos escândalos, hoje eu vou te mostrar a história não contada da Globo. Para entender o presente, precisamos sempre olhar para trás. E é por isso que eu vou trazer a história da Globo desde o comecinho, quando ela não era nada. Hoje em dia, é muito difícil de imaginar que o grupo Globo, o titã da mídia brasileira, em algum momento já foi pequeno e insignificante. Mais difícil ainda é imaginar a Globo sem seu braço de televisão. Mas todo mundo tem que começar de algum lugar e com ela não foi diferente. A Globo, assim como todos os líderes de seus mercados, também já foi uma jovem concorrente que teve um caminho longo para se tornar uma gigante no meio da mídia. Ela começou como um pequeno jornal no Rio de Janeiro e, logo que foi fundada, viu seu dono morrer por conta de um ataque cardíaco repentino, deixando a empresa para seu filho, Roberto Marinho, que a chefiaria ao lado de Euricles de Matos. O jornal continuou pequeno, quando comparado com outros da nação, e eventualmente evoluiu para o rádio na Era Vargas. E foi ali que a Globo acabou fazendo sucesso. Foi na rádio, através de convidados importantíssimos da música brasileira, que a Globo passou a ter uma certa importância maior dentro do seu mercado. Nesse mesmo período, vimos muitas empresas fecharem por conta da censura. E como vamos ver mais para frente, é sempre em momentos controversos que a Globo curiosamente cresce. Até que chega em os anos 50 no Brasil. E com eles, a chegada da televisão de tubo. Uma invenção moderna para a época, que prometia transmitir ondas, não só de áudio, mas também de vídeo. A TV Tupi, de Assis Chateaubriand, foi a primeira TV em solo brasileiro. E vendo a inovação de seu concorrente, Roberto Marinho já estava decidido em se tornar um grande produtor de televisão também. A Comissão Técnica de Rádio, junto do governo de Eurico Gaspar Dutra, aprovou o monopólio do Canal 4 para o que viria a ser a Rede Globo de televisão. E embora Vargas acabaria atrasando a concessão para a emissora. A concessão foi revisitada no governo de Juscelino Kubitschek. E logo que a Globo recebeu a autorização para funcionar, recebeu também uma lição que jamais esqueceria. Se quiser sobreviver ao governo, faça dele seu aliado. E essa lição, de tomar uma postura de sobrevivência a qualquer custo, foi fundamental para o sucesso da Globo. Assim, o grupo empresarial seguiu até 1964. Nesse ano, a Globo encontraria seu primeiro desafio. Roberto Marinho foi informado com antecedência que os militares tramavam algo. Vendo que o governo enfraquecido de João Goulart não duraria muito mais tempo, Roberto Marinho decidiu agir e usar sua rádio, a máquina midiática, para apoiar os militares no golpe que acabaria instaurando o regime militar. Isso mesmo. O Grupo Globo ajudou antes, durante e depois do golpe, o governo militar a se estabelecer de maneira permanente. O mesmo grupo empresarial que hoje diz defender a democracia a qualquer custo. E você pode apostar que o governo militar devolveu em dobro a ajuda que recebeu da Globo. Embora a rede de TV só tenha começado em 1965, logo de cara, ela já se transformou numa plataforma governista. Seguindo a visão de Roberto Marinho para a empresa, a Globo foi uma mão amiga para o governo militar. E aqui temos que fazer uma ressalva. Muitos gostam de falar que a rede Globo é isso ou aquilo. A esquerda fala que ela é de direita, e a direita vai acusar ela de ser esquerdista. Porém, a verdade parece ser uma coisa muito mais complexa do que isso. Veja, a Globo não joga o jogo ideológico nem naquela época nem agora. Ela joga um jogo político. O que me parece é que a Globo está focada em sobreviver. E o que eles pensam que a sobrevivência significa é tomar o lado que vai beneficiar mais eles. Quem atende os interesses dela ganha seu favor. Então, contando que os pagamentos fossem feitos e o monopólio perdurasse sem perturbação, eles continuariam apoiando o regime. Essa é uma tática bem fria e neutra. Quase cínica. Mas foi usando ela que a Globo cresceu de uma maneira épica durante toda a sua história. Muitas vezes, a ditadura evitava perseguir legalmente qualquer irregularidade que a Globo cometesse. E em troca, a defesa do regime seria implacável por parte da emissora. Sabemos como, com a ascensão da TV, o poder da mídia se tornou enorme, com ela influenciando as massas. A verdade é que eles viram o poder e se venderam completamente para a ditadura para conseguir ele. De repente, a Globo era a única rede que podia transmitir os tão amados jogos de futebol. Que ajudavam tanto no espírito patriótico, que alimentava a base de apoio do governo, na mesma medida que davam audiência para a emissora. Quanto mais a Globo defendia o governo, mais desses monopólios lucrativos ela ganhava. Os dois lados saíam ganhando. A emissora acabaria crescendo até ter a cobertura em todo o país e ser o império mais bem organizado que esse país já viu. Depois desses dados virem a público, nós brasileiros descobrimos que a Globo, às vezes, comprava os direitos de cobertura de certos eventos, só para as outras emissoras não terem o direito de transmitir. Eles simplesmente compravam e não transmitiam para não dar margem para os outros tentarem ser competitivos. Isso é uma das várias estratégias que a Globo fez para garantir sua primeira colocação, que se estendeu da ditadura até pouco tempo atrás, comprando direitos de transmissão de tudo. Desenhos, programas americanos e todas as transmissões de eventos esportivos. E uma coisa eu te digo, deu muito certo. Podemos ter o senso crítico agora, saber qual canal realmente merece nossa audiência. Mas num mundo que dependia da TV aberta para entretenimento, nós crescemos vendo a Rede Globo por não ter muita coisa além dela. De certa forma, a Globo moldou gerações inteiras, de crianças a adultos e idosos. A Globo passou a ser a maior do Brasil, e as novelas produzidas trouxeram milhões de brasileiros a acompanhar ela fanaticamente. O estabelecimento do padrão Globo de qualidade deu para a emissora uma visibilidade sem precedentes na história do Brasil. Ela se tornou o sinônimo de cobertura esportiva e dos melhores shows, programas e novelas que marcaram gerações dali em diante, transformando-a em uma das empresas com o maior poder dentro de um país. E a prova desse poder está em como eles usaram essa influência. Após o fim da ditadura, vieram as eleições de 1989, e a Globo conseguiu sobreviver à queda de seu aliado mais importante. Com o regime militar indo embora e sem políticos de renome no povo, as primeiras eleições do Brasil seriam ganhas por quem tivesse a melhor projeção nacional. E ela, como maior emissora do Brasil, se viu na posição perfeita para coroar o próximo presidente. Se não fosse a Globo, um tal Fernando Collor de Melo, governador de Alagoas, que não fedia nem cheirava, sequer passaria no radar dos votantes. Afinal, na época existiam muitos líderes marcantes com ideias fortes e fama nacional, como o constituinte Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, Lula e Enéas Carneiro. Mas através da alavancagem da Rede Globo, Collor acabou disparando nas intenções de voto. Fernando Collor de Melo passava uma imagem jovem, moderna, limpa e futurista de um Brasil que abandonou o passado oligarca da ditadura. E o brasileiro engoliu essa história completamente sem reclamar. As propagandas sobre ele eram repetidas Brasil afora. E logo era difícil não saber quem era Collor, mesmo quando o passado dele o visitava. Pois o sobrenome de Melo, de Fernando Collor, confessava que ele era filho de Arnon de Melo, um senador que matou outro senador dentro do Senado Federal. Porém, como você e eu sabemos, quando o assunto é político cometendo um crime, pode-se apostar que as consequências serão mínimas ou inexistentes. Arnon de Melo passou um dia na cadeia. E a vida política dele e de seu filho continuaram imaculadas até o desastre que foi a presidência de Fernando Collor. Que a Globo apoiou fortemente Collor, é certo. Ela sempre seguia um editorial favorável às pautas dele. E também fazia questão de sabotar seus maiores opositores, como foi o debate entre ele e Lula para o segundo turno, que foi pesadamente editado para favorecer Collor. Por que favorecer Collor? O que a emissora ganharia? No fim do dia, essa foi uma escolha que não temos como saber. As pessoas que fizeram essa escolha nunca vão contar a lógica por trás. Mas a minha teoria é de que o Collor é bem parecido com a Globo. Não tem realmente uma ideologia. Pessoas ideologicamente motivadas podem ser forçadas a abandonar ou rechaçar esse ou aquele posicionamento da Globo. Mas alguém sem princípios é capaz de qualquer coisa por poder. Collor é um bom exemplo disso. Já tendo apoiado os presidentes Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Sem ideologia. Sendo guiado pelo fígado. Uma aliança entre o Collor e a Globo era extremamente valiosa para os dois lados, que amam amizade de conveniência. Porém Collor acabou se provando um líder tão incapaz quanto o popular. E o governo dele naufragou rapidamente. E isso eu te explico em detalhes nesse vídeo que aparece agora na sua tela. Desde sua vitória, o dia em que ele roubou o país inteiro e como Collor continua na política. Chamo os meus vídeos de mini filmes. Mas nem sempre foi assim. Comecei com algo simples, tipo esse, que me gerou mais de 25 mil reais. Se você quer saber como ir do zero aos 25 mil reais em um único vídeo simples no YouTube, clica aqui ou na descrição que eu te ensino. A Globo se tornou um verdadeiro império em solo nacional e essa ascensão ao poder veio calculada friamente com suas negociações. Uma dessas negociações controversas e esquecidas no tempo foi o esquema conhecido como Papa Tudo. O Papa Tudo era um título de capitalização que queria imitar a telecena da mesma época. Mas ele vinha com ainda mais benefícios, ainda mais frequência de prêmios e um mecanismo de fidelização da clientela. O banqueiro Arthur Falck e a Globo encabeçavam o projeto. Jornalistas da época já avisaram que aquilo cheirava bastante a golpe. Mas as pessoas continuaram comprando. Cair em golpe é quase especialidade do brasileiro. Mas se era a maior empresa do Brasil anunciando, o que haveria de errado? As promessas de enriquecimento fácil e de ajuda a instituições de caridade alavancaram as vendas. Porém, os correios e as lotéricas pararam de pagar os bilhetes porque simplesmente não estavam sendo pagos pela empresa do Papa Tudo. E logo o esquema implodiu. Arthur Falck ficou com a culpa toda e foi acusado de estelionato. E brigou na justiça durante anos para limpar seu nome. Enquanto, curiosamente, a Globo não sofreu nenhum tipo de represália jurídica. Mesmo ela sendo a maior divulgadora, onde seus artistas como Xuxa e Faustão eram os rostos do produto. Engraçado, né? Parece que a Globo sempre tem um jeitinho de estar aliada a pessoas culpadas na justiça. E, curiosamente, sempre sai como inocente. Mas essa não foi a única vez que ela evitou problemas fazendo coisas questionáveis. Esse buraco vai muito mais fundo do que todos nós imaginamos. E nem mesmo Arthur Falck, o culpado original do crime, pagou sua pena com a sociedade. As únicas pessoas que pagaram nessa história foram os clientes enganados. Há quem diga que a única coisa que a Globo fez para alcançar esses patamares foram seus truques e inovações na qualidade dos produtos nacionais e cobertura impecável dos jogos. Mas hoje nós sabemos que a verdade é bem mais suja do que essa versão. Recentemente, um promotor suíço entrou com uma ação na justiça contra a Globo e seus colaboradores. Segundo ele, a empresa que negociava os direitos de transmissão, para ela, teria pago 37 milhões de francos suíços em propina para João Avelange, o ex-presidente da FIFA, e para o ex-dirigente da CBF, Ricardo Teixeira. Esses são os nomes das pessoas que comandavam o futebol brasileiro de 1982 até 2012. Nesses 30 anos, a Globo foi quase absoluta nos direitos de transmissão dos jogos. Segundo a FIFA Gate, que é uma investigação sobre corrupção dentro da FIFA, a Globo, junto de uma outra emissora argentina, foi responsável por vários esquemas de corrupção e pagamentos de propinas, para que elas obtivessem os direitos de cobertura da Libertadores e da Copa América. E Alejandro Bursaco, um delator do esquema, também admitiu que a empresa na qual trabalhava recebia e pagava esse tipo de propina para garantir que outras emissoras jamais tivessem os direitos a essas transmissões. Acontece que ele também admitiu que a Globo pagou algo em torno de 49 milhões de reais para o cartola Júlio Grondona pelos direitos de transmissão das Copas de 2026 e 2030. Ou seja, essas práticas ainda estão acontecendo debaixo do nosso nariz. A Globo também agiu extremamente rápido para eliminar qualquer rumor sobre seus truques e crimes de uma maneira bem criativa. Em 2015, o jornalista investigativo Ben Kensinger trabalhava no livro Cartão Vermelho, onde ele planejava expor as grandes injustiças e corrupções dentro dessa venda de direitos de imagem em vários países e revelando os maiores escândalos da FIFA. Sentindo o perigo, a emissora imediatamente, através de sua editora, comprou os direitos de publicação do livro bem cedo em sua produção. E quando o livro foi lançado em 2018, ele curiosamente não saiu no Brasil. Ou melhor, ele foi lançado, mas a editora não tinha a menor intenção de distribuir. A Globo aguentou muitas críticas e se envolveu em múltiplas polêmicas, mas lançar esse livro no meio da Copa do Mundo talvez seria muito danoso para a própria imagem. Então o livro foi publicado, mas só um ano depois, quando já se falava em outro assunto. Foi nesse material que se popularizou, inclusive, o escândalo da Globo de usar empresas estrangeiras para comprar os direitos de transmissão exclusiva da Copa de 2002. A empresa, com essa manobra, acabaria evitando vários tipos de impostos e regulações que seus competidores não conseguiriam. E isso é um exemplo, claro, de competição desleal. Além de que o dinheiro sonegado chegaria perto dos 200 milhões de reais, se tornando lucro para ela. Mas após as investigações nesse caso, a empresa foi multada em 274 milhões de reais pela justiça. Pouco importa se essa vantagem é legal, como mandar seus influencers a defender as pautas da emissora. Ou se é uma vantagem ilegal, como os grandes escândalos de corrupção que transbordam da história da emissora. Só que a Globo pode muito bem estar com os dias contados. Cada deslize desses tem importância hoje mais do que tinha no passado, porque os concorrentes diretos e indiretos da emissora se multiplicaram. Não são mais apenas SBT e Record. Todos estão migrando para a internet, escolhendo entretenimento de qualidade. Não existe mais a necessidade de assistir à TV aberta, nem para entretenimento, nem para informação, nem para ver a Copa do Mundo. O público, incluindo eu e você, tem muito mais acesso à informação. Graças à internet, canais independentes, jornalismo sério e gratuito à disposição, é que temos nossos olhos abertos e a mente afiada para consumir diferentes pontos de vista, digerir e só então formar nossas opiniões. A Globo não forma mais a opinião de um país inteiro. Talvez esses esquemas com a Globo sejam os últimos suspiros de um gigante que um dia já foi a empresa mais poderosa do Brasil. Não sabemos por quanto tempo ela vai sobreviver, mas uma coisa é certa. A internet é o futuro. A própria Globo se deu conta disso e está tentando alavancar sua plataforma de streaming, a Globoplay. Para a surpresa de ninguém, ela está manipulando a informação, dizendo inclusive que está ganhando até da Netflix. Quer saber essa história completa? Fica até o final do vídeo. Antes, comenta aqui embaixo se gostou desse vídeo e se conhecia esse passado completo da Globo. Sei que não chega a ser um conteúdo padrão Netflix, mas é o que estou buscando. Produzir vídeos nessa qualidade é uma paixão. Mas não se engane, meu começo não foi assim. Eu comecei fazendo vídeos simples, tipo esse que me gerou mais de 25 mil reais. E pasbe, eu fiz ele e vários outros com um computador antigo e quase nenhuma habilidade. Bem, eu estou cansado de guardar tudo isso para mim. Então, se você tem curiosidade em saber como ir do zero aos 25 mil, através de um único vídeo simples, clica no link aqui embaixo, que eu te vejo do outro lado em poucos segundos. Agora, voltando para a Globo. Como uma plataforma de streaming que gerou um prejuízo bilionário conseguiria ultrapassar a gigante Netflix? Essa é a história que a Globo quer que você compre. Mas eu te mostro toda a verdade nesse documentário completo. Por esse vídeo é isso, um forte abraço.